Nos últimos dias viralizou nas redes sociais um vídeo que atores aparecem reclamando do governo Lula. Nessa gravação, os artistas criticam especificamente o processo nas políticas, a alta nas queimadas e o desmatamento na Amazônia. O grupo também menciona o avanço do projeto de lei 490, que trata do marco temporal e a destruição da lei da Mata Atlântica. Dá uma olhada nesse trecho. É, acabou o clima. Sabe quando você acha que o pior já passou? Aquele mal estar ficou lá atrás. Pois é. Só que aí, de repente, o tempo vira. A gente elegiu esse governo porque foram quatro anos dando ré na história. Usaram a política pra deixar a boiada passar. Enquanto as queimadas, o desmatamento, a destruição da flora e da fauna e o massacre dos povos indígenas. Tomaram conta das nossas florestas. Mas depois de 100 dias de governo, acabou o clima. O Congresso Nacional quer destruir as políticas socioambientais no Brasil. Marco temporal aprovado na Câmara. Desmonte da lei da Mata Atlântica. Além do enfraquecimento dos ministérios do meio ambiente e dos povos indígenas. Uma mudança que vai devastar de vez nossos ecossistemas. Por isso, vão pressionar o Lula pra que ele faça a coisa certa e honre o nosso voto. Muito bem. Tá aí a fala de alguns artistas aí indignados com essa política e a Antônia se diverte com isso. A Antônia quer ver o caos, né? Isso eu não tenho a menor dúvida. Ela tá um fire. Gente, essa gente é muito engraçada. Cada um recebeu um textinho do negócio, né? Pois é. O clima pesou. Aí vai, aí vai. Cadê a indignação, gente? Quantas vezes vocês foram lá na Amazônia, pessoalmente, pra reparar? Cadê o Vitor Fazano? Temos que chamar o Vitor Fazano nesse programa. Porque o Vitor avisou. O Vitor falou. As piores épocas da Amazônia foi no governo Lula. O Vitor Fazano, sim, é um militante da causa. Não é um lacrador, não. Ele trabalha, entendeu? De verdade. E ele veio e falou. Mas vocês, não. Porque foi um retrocesso. O governo passado. Criei vergonha na cara de vocês. Isso, devia vergonha. Vocês achavam que tudo ia melhorar na vida de vocês? Que os salários ométicos na TV Globo iam voltar? Entendeu? Mas teve retrocesso na política ambiental no governo passado mesmo, Antônio. Antônio, o que você quer provar? Não vai provar, mano. Mano, se você seguir nesse caminho aí, eu seguro o tranco aqui. Tem retrocesso no governo passado. Antônio, o de agora está maravilhoso, né, mano? Não, eu critico toda semana aqui. Mais uma coisa. E justamente por conta do retrocesso no governo passado, torna ainda mais grave que o governo não esteja fazendo um bom trabalho agora. Então, eu acho que os artistas, que a gente pode concordar ou discordar da opinião política deles, mas é muito melhor a postura independente de criticar e cobrar aquilo que acham certo do que simplesmente se fingir de morto, fazer de conta que não tem nada com isso e ficar calado enquanto o governo não cumpre o compromisso com a pauta ambiental que assumiu a campanha. Deixa eu só fazer um rápido break pra você que está nos acompanhando pelo rádio. São 10 horas e 31 minutos. Daqui a pouquinho a gente volta. E pra você que está na televisão, a gente segue por aqui buscando entender um pouco a repercussão desse vídeo dos artistas. Pavanato, você está mais leve que a Antônia hoje. O que está acontecendo? Hoje eu estou moderado. Hoje eu estou sempre dedicado. Hoje o pavanato, ele está sendo uma espécie de sensatez. Não é, que é semana passada. É uma fada sensata hoje. Não é, semana passada ele teve um problema na garganta. E aí ele ficou afastado um dia, porque não pode ver. Entendi. Sem voz. A namorada está vindo visitá-lo por ferrado. Aí ele está mais leve. Não é. O Antônio, a questão é... Antônio, eu gosto quando você coloca o dedo em riste. O que eu vejo... Primeiramente, antes de começar a falar, faz o L, né, que todos vocês votaram no Lula e acreditaram que ele ia fazer um governo diferente do que os outros governos que ele tinha feito. E eu acho que durante o governo Bolsonaro houve muita histeria em torno da pauta ambiental, o que dificultava muitas vezes o debate. Quando, por exemplo, culpavam o governo, por exemplo, pelas queimadas. Como se o governo fosse responsável pelas queimadas. Você sabe muito bem que quando se tratava de passar boiada era sobre projetos na casa. Eu não estava falando sobre desmatamento nem nada. Não estava falando disso. Você está distorcendo uma fala. A questão é... Fizeram histeria. Disseram que o governo Bolsonaro era o responsável pelo desmatamento. E agora o governo Lula bate recorde. Parabéns. Vocês elegeram esse cara. E vocês são responsáveis por isso. Não adianta agora vir dar uma de imparcial e fingir que não sabia que o Lula é o que ele sempre foi. Que esse Lula é o mesmo Lula que lá no passado fez com que a Marina Silva saísse do governo. Saísse porque não cumpriu o compromisso com a pauta ambiental que ele tinha assumido. E daí vocês me dizem e agora dizem para o público que não sabiam que ele ia agir assim de novo. Por qual motivo ele não agiria assim? É óbvio que ele ia agir assim. Então fizeram histeria no governo Bolsonaro. Agora não fazem nem metade. É essa crítica ponderada. É a crítica de sapatênis. Com toda a moderação não... Não fala do sapatênis não, hein? O clima não está bom. O clima não está bom. No passado até faziam um desenho da mata pegando fogo e colocaram uma girafa lá no meio. Teve gente compartilhando. Essa mesma galera.